Oi gente, tudo bem? Bom, espero que sim. Vídeo de hoje, gente, eu vou começar a gravar uns vídeos mais assim, mas diferente um pouco. Que hoje eu vim gravar a rotina da Jade. E também, gente, eu vou começar a gravar os vídeos narrando, assim, narrando o vídeo. Então, fique com o vídeo aí, gente. Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E desculpe, eu tô demorando muito de postar vídeo, mas agora eu vou começar a postar mais. E hoje eu vou postar a rotina da Jade só. Então, fique com o vídeo. Bom, gente, eu comecei a cortar a noela e eu fui preparar o café da manhã. Foi o leite com algumas bolachinhas. Aí, gente, ó, eu coloquei a água. Eu não mostrei que coloca no leite, gente, que eu pensei que tava gravando. Aí, ó, eu coloquei a água e aí eu já tampei, que eu já tinha colocado o leite. Aí, eu sacotei um pouquinho, gente, e fui pegar um biscoitinho. Esse daí, eu peguei esse daí de banana. Aí, gente, eu não sei o que era. Aí, gente, eu coloquei o biscoitinho. Só tô gravando a rotina da Jade, porque às vezes eu vou pra escola, gente. Aí, gente, eu acordei ela aí e fui dar o café da manhã. Bom, gente, aí eu coloquei ela sentada e dei. O leitinho, ela comeu tudo, gente. Gente, ela só tava de fralda. É porque tava meio calor e ela gostava mais de fralda, gente. Aí, eu dei o leitinho e ela tudo, gente. Ela bebeu tudo e comeu as bolachinhas tudo, gente, olha. Aí, tava limpinho, prato. Aí, eu fui lavar, né? Bom, gente, aí eu fui levar ela pra dar um passeio mesmo. Aqui em casa, aqui no terreiro, gente. Eu mostrei pra vocês. Fui nos pés de planta. Fui no pé de acelora pra ela comer algumas. Aí, né, gente, eu fui. Caminhei aí no pé de manga e tudo, gente, ó. Aí, aí, eu já tava voltando. Aí, aí, eu já tava voltando. Aí, gente. Aí, eu peguei ela e deixei dormindo, né, gente? Que ela tá com soninho ainda. Aí, eu aproveitei e fui preparar o almocinho, gente. Aí, eu lavei esses pratinhos aí que tava. E eu ia preparar uma papinha, gente. Eu achei uma papinha. E olha a bagunça dessa geladeira. Aí, eu achei. Eu casei e achei essa papinha de macarrão com tomate, gente. Aí, eu liguei o fogo e coloquei. Coloquei um pouquinho d'água, né? E fui mexendo. Mexi com a papinha derreter. Que eu já amo a papinha de macarrão, gente. Bom, gente. Eu já ensinei a fazer essa papinha aí no canal. Aí, se vocês quiserem, eu ensino de novo. Mas, se vocês caçarem aí, tem um vídeo. Bom, gente. Aí, eu fui. Acordei ela, né? Que ela tá muito minhoca. E fui dando ela, gente, ó. Dei ela tudo. Aí, eu fui, né, gente? Ela comeu tudo. Aí, depois, eu fui lavar esse pratinho aí, gente. Aí, eu lavei o pratinho. Foi isso, gente. Assim. Bom, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? E, bom, gente. É... Foi esse o vídeo. E agora, eu vou começar a postar mais pra vocês. Assim. Se vocês gostarem. Foi isso, gente. Super beijão. E tchau. 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 Obrigado.